Eu, Paulo Henrique, recebo você, Juliane, e a minha esposa, e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar você, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Deus confirme este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja, e derrame sobre vocês a sua benção. O que Deus uniu, o homem não separe. 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 O homem não separe. Enfim, ó Pai misericordioso, concedei a Paulo e Juliane que hoje se uniram em vossa presença A graça de participar em um dia da festa das bodas eternas do céu Por Cristo, nosso Senhor, amém Eu me sinto como um novo sombastro, como um novo pair de jeans Como quando eu close my eyes e não me importo se me dançar Como eu canto e não me importo nem me importo de tocar o fundo Like a heartbeat skip, like an open page Like a one-way trick for an aeroplane It's the way that I'll be when I'm with you Brand new Brand new Brand new Obrigado.